Música Fala galera, beleza? E eu tô muito feliz galera, atingimos aqui mais uma meta E a minha meta era 400 subs galera Então eu atingi essa meta, muito obrigado aí a você que se inscreveu no nosso canal Esteve nos ajudando E agora nossa próxima meta é 500 galera Chegar a 500 eu vou tentar fazer um comboio com inscritos Então, já mete lá o dedo aí no like, inscreve no canal, beleza? Então, para retribuir vocês aí que me ajudou aí no... Inscrevendo no canal Eu trouxe aqui esse skin desse Bob Esponja, acabei de fazer velho, deu um trabalho donado Mas é de coração aí para vocês galera Então aqui ó, em cima tem o nome de Deus Embaixo o constellation E... Risco, Fixa, Volkswagen E aqui atrás tem o emblema da GLR ó E tem... É... Youtube barra Gameplay Então galera, isso aqui eu trouxe no skin né É... Com forma de agrado aí para vocês Que esteve nos ajudando aí nesse momento difícil Porque nós tá crescendo Mas com fé em Deus Vamos incidir mais a nossa meta E... É... É... A fé é o que move o ser humano, velho Então... Eu acredito que logo logo chegaremos aí a 1k, velho Chegar a 1k, velho Ficar puto aí Eu vou me doidar Vamos fazer o que tiver para fazer Galera Se você tem sugestões aí para skin que você quer, velho Para trazer para o canal Você pode estar deixando nos comentários Que eu vou estar tentando ouvir e criar, né Então eu vou aqui, né Tipo assim, é... Eu vou aqui para... Deixa eu ver aqui, galera Vamos fazer primeiro um gameplayzinho Aterrafagem, velho Vamos concluir aqui o trabalho Então, galera Como eu tava dizendo Eu tô muito... Muito feliz, velho Atingimos aí mais uma meta 400 subs, galera E com fé em Deus Vamos aos 500 E dos 500 ao 1000, velho Vamos embora Pisa Suave na nave Vamos que vamos, moleque Temos 7 minutos e 17 segundos para poder chegar lá E ainda não fazer merda por aí, né, velho Ele tá freio Freio aqui, ó Putz Passou perto aqui Passou perto agora, hein Pertinho para bater aqui no negócio Vamos que vamos Vamos que vamos É, aqui eu vou dar uma reduzida para não... Para não capotar, velho Ainda fizemos quase 80 aqui a curvinha, moleque O que é isso aí, ô Me fechando, seu puto O moleque me fechou lá, ó Olha, levanta esse negócio aí, moleque Vamos que vamos Aqui para lá eu te pego no caminho Você se liga Você quase que me fecha O cara vai pisadão lá Vai num 100, 100 e pouco lá, ó Aqui é 110, eu tô em 57 Vamos, meu fio Para não dar é com ele mesmo É top line É 580 Tá com a cara de bob aí Galera que eu acabei de fazer Um trabalho danado, velho Vamos diminuir Essas curvinhas aqui para a rafagem É um pouco perigosa, velho Já perdi a conta De quantas vezes eu capotei nessas curvas Moleque, uma vez eu fechei o cara sem querer, velho O cara se jogou na curva E que, ó Acabou com o caminhão Tem que ter cuidado aqui Porque é tipo umas rotas mortais aqui Um negócio, velho Uns pistãs mortais aqui, ó Vamos tentar inovar aqui, ó Vamos tentar inovar Ah, moleque Putz, velho Deu merda Ah, velho Merda Putz Sempre dá nisso, velho Mas assim, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Que vai estar nos ajudando A gente tá chegando A nossa próxima meta Um abraço aí Para o meu parceiro Max Gameplay Bicho Piruleta E também para o Grande Gamers, galera Podem estar passando aí No canal desses moleques E se inscrevam